Fala galera, beleza? Eu sou o Udine e vocês estão no Bora Mundo e vamos a mais um vídeo de psicologia, certo? Esse vídeo aqui é o vídeo 2 sobre o behaviorismo, o behaviorismo, você que fale da forma que você preferir. Bom, esse vídeo 2 aqui a gente vai ver um pouquinho sobre 3 pontos importantes. Primeiro, a gente vai ver o que é o tal do comportamento respondente, tá certo? Esse vídeo vai ser todo pautadinho. Então, comportamento respondente e duas questões do comportamento respondente, que é essa resposta condicional e a resposta incondicional, certo? Nós já estamos dentro, então, da explicação sobre a teoria do behaviorismo, como é que funciona essa ideia, tá certo? Bom, creio eu que vai ser uns 5 vídeos falando só sobre isso aí, pelo menos uns 4, 5 vídeos. Então, tem bastante coisa para se falar, tá certo? Bom, primeiro eu quero falar para você que chegou até aqui, que nós já lemos bastante coisa. Já lemos dois capítulos desse livro, são capítulos longos, tá? Passamos por poucas e boas páginas, mas agora nós chegamos no capítulo 3. Então, nós estamos no capítulo 3 e o capítulo 3 é só sobre o behaviorismo, certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse tal de comportamento respondente, tá certo? É o seguinte, comportamento respondente. Esse comportamento respondente, a gente pode chamar de comportamento respondente ou de reflexo, tá? Isso, esse comportamento respondente, esse reflexo, ele vai acontecer e ele vai agir de duas formas. Como eu disse, ele vai ser uma resposta incondicional ou condicional. Nós vamos entender um pouquinho melhor disso, certo? Bom, vamos lá. Agora, o que o livro coloca para a gente como primeira situação? Esse comportamento, ele vai ser gerado em interação com o ambiente, tá? Então, você vai ter esse reflexo ou esse comportamento respondente em interação com algum ambiente, certo? Então, nós vamos ter já uma pontuação interessante aí, certo? O que seria isso, né? Esse comportamento respondente é um comportamento de resposta aos estímulos do ambiente. Então, o ambiente, ele vai gerar uma situação onde o meu corpo vai responder essa situação. O livro vai mostrar um exemplo interessante como as pupilas, elas se contraindo, né? Então, você entra no ambiente, ele tem muita luz, luz muito clara, certo? Como, por exemplo, você sai no teu quintal no dia do sol, é aquela luz muito clara, tua pupila, ela vai então se contrair, certo? Isso, o que que acontece? Essa ação é a interação, estímulo, resposta, certo? O estímulo do ambiente, certo? E a resposta do teu corpo, tá? Resposta do teu corpo, do teu cérebro, certo? E o que também a gente pode chamar como ambiente sujeito, né? Tem o ambiente lá e tem eu sujeito. Então, esse comportamento resposta é isso. É analisar esse comportamento que responde aos estímulos, tá certo? Então, vamos lá. Bom, outro ponto importante aqui pra você entender essa ideia é a produção de respostas do organismo, né? Essa resposta sobre os estímulos que vão acontecer, ela é uma resposta do nosso organismo. Por isso que lá no começo eu falei que pode ser chamado de reflexo ou comportamento respondente. Porque de primeiro momento é essa resposta natural ao ambiente, tá certo? Então, ela vai reagir sem precisar aprender. Então, vamos supor, o nosso corpo, ele vai ir contra as pupilas. Nós não precisamos aprender naquele momento a contrair as pupilas. Esses reflexos são ações do corpo que nós não precisamos aprender. São estruturas naturais do nosso corpo e elas acontecem para proteger o corpo ou para reagir a uma aversão de estímulo do ambiente, certo? Como, por exemplo, como nós vimos em alguns vídeos anteriores, se você coloca a mão numa chapa quente, a tua mão sai da chapa quente, porque o seu senso nervoso ali, o seu sistema nervoso vai identificar que aquilo é quente, aquilo vai causar um dano ao teu corpo e ele tira a sua mão, certo? Então, é um comportamento de resposta aos estímulos do ambiente, tá? Assim como a questão da pupila, certo? E tem que lembrar um detalhe que isso não precisa ser aprendido pelo corpo, tá certo? Bom, não tem só isso, tem também uma coisa que é uma variação, são os estímulos variáveis, tá certo? Esses estímulos variáveis, eles causam aí esses mesmos reflexos como respostas, tá certo? Por exemplo, a sua pupila, ela encolheu por causa da luz clara do ambiente, por exemplo, de uma sala, que nem aqui no fundo, tá claro porque a porta tá aberta e tal. Agora, eu posso causar a mesma coisa ligando uma lanterna na minha cara. Aquela luz branca, a luz amarela da lanterna vai fazer com que a pupila se retraia, se feche da mesma forma que a luz. Qual a luz natural da mente? Qual a diferença? É que a lanterna foi uma reação condicional, teve uma condição, não foi natural, certo? É algo que eu criei pra fazer com que aquele reflexo aparecesse, tá certo? Então, também tem esses estímulos variáveis que são controlados, tá? E aí, o livro vai dar um exemplo muito bacana, que é o seguinte, tá? Eu até trouxe dois elementos pra você fixar na tua cabeça. Ele vai simular que nós estamos numa sala com uma temperatura um pouco mais quente do que o natural. Vamos supor, você está numa cozinha num dia de calor, tá? Então, ela tá mais quente. E você tem um recipiente com água gelada, certo? Lembrando que se você está num ambiente quente, o seu corpo também fica mais quente. Então, você tem um recipiente com água gelada. E você tem um botão de uma campainha, certo? O primeiro momento, o que ele vai mostrar pra gente na experiência, tá? Você vai pegar e vai colocar a tua mão na água gelada. Deixa um pouquinho e tira. O que vai acontecer é que o teu corpo vai reagir a essa situação. Esse é o ambiente. Esquentou o teu corpo e a água gelada esfriou o teu corpo, certo? Ela esfriou a tua mão, certo? Vamos colocar a mão direita. A mão direita esfriou, aí ele vai te causar um arrepio e tal. Você vai sentir aquele frio. E o que acontece? Você tira a mão, espera dois, três minutinhos e põe a mão de novo. Você vai tirar essa mão porque a mão vai esquentar, né? Ela vai quebrando aquela sensação de frio. Depois você põe de novo. E você vai fazendo isso várias vezes. O que é isso? Você vai perceber que a tua mão vai estar respondendo, certo? A essa situação de ambiente natural. Água gelada, sala quente, ela vai estar respondendo naturalmente, tá? A água na sua forma de água líquida, normal, gelada. Essa reação do seu corpo é uma reação incondicional, tá? Essa situação. Por quê? Porque é uma interação natural, certo? A água gelada, algo natural, fez com que você se sentisse gelado. E é uma interação natural, certo? Então, não precisa criar condições para que isso aconteça. Basta você ter uma água gelada e uma mão que funcione com os sentidos naturais do teu corpo. Você coloca lá e você vai ver que você vai ter essa sensação, tá? Agora tem uma outra situação que é o comportamento respondente das respostas condicionadas, tá? Vocês vão ver que vai parecer um pouco com esquema de tortura e tal. Só que isso é fundamental para entender o funcionamento do corpo. Principalmente do behaviorismo, sobre a questão do comportamento humano, tá? Bom, vamos lá então a segunda parte do nosso teste aqui, né? Você tem o mesmo ambiente, você tem o mesmo local com água gelada, só que agora você tem um botão com uma campainha, tá? E você vai apertar essa campainha, certo? O que vai acontecer? Quando nós falamos desses estímulos variáveis, nós estamos falando que eles são paralelos, tá? Você tem esse estímulo aqui, que é o estímulo natural, e tem o estímulo paralelo. É um estímulo que vai andar ao lado. Ele vai fazer praticamente a mesma direção do que você vai fazer no estímulo natural, certo? Só que o estímulo paralelo, ele é algo que vai ser manipulado por você, certo? Então, vamos lá. O teste é o seguinte, né? O que nós vamos fazer aqui. Pega, põe a mão, isso o livro vai sugerir para nós, vai explicar usando esse exemplo, que é o quê? Mesmo ambiente, tudo. Coloca a mão na água gelada. Espera um pouquinho, gelou, você vai sentir novamente aquela sensação de frio, de gelo, e vai tirar, né? Tá bem gelado. E aí você vai esperar mais um pouquinho. O que é que você vai começar a fazer? Quando você for, antes de colocar a mão, um pouquinho antes, você aperta a campainha, pé, e põe a mão. Certo? Aperto a campainha, pé, e põe a mão. Vou fazer um offer, eu não estou falando para você fazer isso em casa, eu estou te dando um exemplo de como funciona o entendimento desses estímulos e dessas respostas, certo? Colocou a mão. Tirou a mão, espera dois, três minutinhos. Antes de colocar a mão, vai apertar a campainha de novo. A campainha é bem alta. E põe a mão. Depois que você fizer isso mais de vinte vezes, mais de vinte e cinco vezes, o que que vai possibilitar acontecer a resposta? Vai acontecer que você, com o botão da campainha, vai estimular o seu cérebro, simular que a sua mão está fria. Por quê? Ele entendeu que quando toca o barulho, ele vai sofrer uma mudança de temperatura radical. Ele vai sentir aquela sensação de gelo, de desconforto, certo? De frio, do sistema nervoso. E você vai sentir isso. Então, ele vai relacionar o frio da sua mão com o som da campainha. O que que vai acontecer? Vai ter uma hora que você não precisa mais colocar a sua mão na água gelada. Basta tocar a campainha que você vai sentir que a sua mão vai ficar gelada. Porque o seu cérebro vai simular isso. Ele vai parear os dois. Ele vai achar que esse som significa que você vai, que a mão vai ficar gelada. Eu vou dar um exemplo que talvez seja muito mais prático, mais engraçado. A mãe, antes de bater no filho, o filho é terrível. Aí ele chega em casa, ela pega a cinta e faz assim. Plá! E bate no menino. O menino terrível fica louco. E aí, o que que acontece? Ele apronta muito. A mãe gosta de dar uns tapas nele. E toda vez que ele chega em casa, ele fica com medo. E apanha de cinta. Aí o que acontece? Toda vez que ele vai apanhar, antes dele apanhar, ele escuta a cinta estralando. O que que acontece? Quando ele estiver em casa, mesmo sem aprontar nada, ele ouvia a cinta estralando, ele já vai sentir uma sensação negativa, ruim. Muito parecida com aquela sensação que ele sentia quando ele chegava em casa e apanhava. Certo? Por quê? Porque aquele som remete a ele o momento que ele vai apanhar. Que ele vai sofrer aquele castigo. Então é mais ou menos isso, né? Eu dei esse exemplo mais dia a dia, porque você pode relacionar com outras coisas também, né? Coisas que nos estimulam. O cheiro da comida que estimula você a ficar com fome, talvez mesmo não estando e tal. E aí você... Ou então, aquele cheiro de comida que vem sempre naquele mesmo horário. E aí você come sempre depois daquele cheiro. O seu vizinho faz comida três horas e você come quatro. Então, toda vez que você sentir aquele cheiro, você vai achar que está com fome e vai comer às quatro horas. Ou você tem que comer às quatro horas. Mas se você sentir o mesmo cheiro em outro horário, em outro momento, você talvez fique com fome de comer logo na sequência, mesmo estando no horário diferente. Tá? Bom, por quê? O que vai te incentivar é o cheiro. O que incentivou a tua mão a sentir o frio foi a campainha. Por quê? Porque o seu reflexo relacionou, o seu cérebro relacionou, certo? O barulho da campainha com o momento de mudança de temperatura das suas mãos, certo? E aí vocês vão ver que é o seguinte, isso é uma resposta condicional. Ela foi condicionada. Ela precisou aí ser aprendida, certo? Você teve que mostrar para ela que ela vai ter que sentir frio quando você tocar a campainha. E para que ela aprendesse isso, você teve que relacionar com algo que já existe. Então, você relacionou com o frio ali do baldinho de água. E você foi mostrando para ela que ela colocando a mão ali, ou ela escutando o som, os dois vão causar a mesma coisa. Então, é uma reação paralela, certo? São estímulos paralelos que vão levar a mesma reação, o mesmo reflexo, certo? Bom, então a gente viu aí que no primeiro exemplo, a água é um estímulo incondicional. Não precisa de condições, tá? E o som da campainha é um estímulo condicional. Ele é condicionado, certo? Para esse estímulo, para esse reflexo aparecer, eu tenho que criar um estímulo. E ele foi condicionado, ele foi direcionado praticamente para que forçasse, na verdade, ensinando os seus reflexos, os seus sentidos a reagirem da forma que você esperava, tá? Bom, essa, então, é o nosso segundo vídeo já mostrando um pouquinho sobre o comportamento respondente, tá? Fiz bem devagarinho. Não é tão difícil de você entender, tá? Se você tentar procurar mais exemplos, você vai encontrar, certo? E nós vamos, então, para o próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falar de um outro ponto, tá? Porque esse aqui é o seguinte. Esse daqui é uma das bases, certo? Do behaviorismo. O outro ponto importante de estudo vai ser o comportamento operante, tá certo? O que vai acontecer? O Skinner, lá, um senhor chamado Skinner, rapaz chamado Skinner, nós vamos falar mais sobre ele nos próximos vídeos. Ele, lá na década de 30, lá em 30, na escola de Harvard, no norte dos Estados Unidos, no norte da América, ele vai, então, no estudo do comportamento aí, ele vai pegar o comportamento operante como a sua base, né? A sua unidade de estudo. Usando essa primeira unidade de estudo, ele vai chegar a uma segunda unidade. Essa primeira unidade de estudo é exatamente o que a gente falou. Indivíduo ambiente, tá? E nisso ele vai chegar a uma segunda unidade. Essa segunda unidade é o comportamento operante, tá certo? Esse comportamento operante, ele é maior, né? Ele tem uma interação muito maior com o ambiente, tá? E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Como é que funciona essa interação maior com o ambiente? O que é esse comportamento operante, beleza? Como uma próxima unidade do behaviorismo. Então é isso aí, galera. Valeu, bem-vindos, compartilha o vídeo. Se você não entendeu, volta o vídeo e vê de novo com calma. Presta atenção nos exemplos que você vai entender melhor, tá bom? É isso aí. Bom, agora a gente vai falar sobre o comportamento operante. O comportamento respondente nos apresentou o comportamento operante aqui no livro. O comportamento operante vai nos apresentar um outro ponto que é o reforçamento, certo? Então é uma sequência de ideias, por isso que é interessante você pegar do começo, tá? Bom, vamos lá então. O que é esse comportamento operante? Primeiro, ele é um comportamento que age no mundo. Ele é uma ação no mundo. Ele opera sobre o mundo, certo? As ações dele são sobre o mundo. São as suas ações nas coisas que estão em volta, tá? Então esse é um comportamento operante que opera, que age no mundo, certo? Isso é muito importante porque ele é maior, inclusive, do que o comportamento respondente. Por quê? Porque ele tá desde o bebê nas ações do neném, de pegar coisas, de balbuciar, de falar, de interagir, até as interações e ações mais complexas dos adultos, tá bom? Então essa é uma grande importância aí, tá certo? Bom, e aí agora a gente vai aos exemplos. Você já entendeu o que é o comportamento operante, que ele age no mundo. Eu quero dar um exemplo pra gente continuar essa ideia. O exemplo a gente vai falar sobre a caixa de Skinner. Que é isso? Foi um experimento feito com um ratinho. A gente vai falar especificamente desse exemplo, tá? Um ratinho dentro da caixa. Skinner? Bom, pra quem não sabe, volta no vídeo 17. Tá certo? 16, 17, que a gente já fala desse pessoal lá. Tá certo? Aqui a gente vai falar só das ideias. Bom, é o seguinte, a gente vai falar então sobre esse ratinho na caixa do Skinner. Antigamente eles usavam os animais, né? Pomba, macaco, ratinho, pra fazer experimentos. Isso nos deu muitas respostas, principalmente nesse experimento específico. Porque eles mudavam o ambiente e via como é que a reação dos animais mudavam por causa dos ambientes diferentes. Certo? Isso inclusive gerou leis do comportamento. Foram observados e tirados desses testes científicos, leis para essa questão do comportamento. Tá certo? Bom, então vamos lá. Como é que funcionou então esse esquema, né? Esse teste do ratinho. Funciona da seguinte forma. A caixa de Skinner é uma caixa preparada, é uma caixa para um experimento científico. Não é qualquer caixinha, tá certo? Eu tenho até aqui um desenho dela, mas não vai dar pra ver direito, é só pra vocês terem uma ideia. Olha aí. Ah, até dá. Ó, é uma caixa de vidro, ela tem uma série de mini maquinários aqui, uma caixa em volta de madeira. E qual a ideia dessa caixa? É fazer esse experimento científico com ratinho. O ratinho foi colocado lá dentro. Dentro da caixa não tinha nada. Era um ambiente sem nada, vazio de objetos e elementos. Tinha as paredes, mas tinha algumas coisas necessárias, como tinha uma barra lá dentro, uma barra acessível para aquele ratinho. E tinha uma haste, que é uma espécie de um cabinho escondido mecanicamente. O que que eu era a ideia? Você aperta a haste, o cabinho sai e goteja, tá? Uma gotinha de água. Esse rato foi colocado lá dentro e é o seguinte, a ideia era deixar esse rato com sede e ele ia procurar, chega algum momento que ele ia sentir muita sede e ele ia tentar fazer alguma coisa ali para suprir essa necessidade da questão do organismo dele. Então o que acontece? Ele começa a circular ali dentro daquela caixinha, que era pequena, como vocês viram, começa a circular. E aí sem querer, ele vai e aperta a barra, ou levantando na caixinha, ou andando pela caixinha, ele aperta e pressiona essa barra. Sem ele perceber, sem ele saber, a haste sai e pinga uma gota de água. E esse ratinho vai lá, acha a gota de água e lambe essa gota de água. Ele acabou de receber então, uma resposta daqui no ambiente, tá certo? O que aconteceu é que ele recebeu então, pela ação que ele fez, uma satisfação. Tá? Bom, vamos entender a primeira coisa que aconteceu. Quais eram as perguntas sobre esse teste, né? A primeira é o seguinte, que resposta se esperava do ratinho? Bom, se esperava que o ratinho pressionasse a barra, tá certo? A outra foi, como ocorreu da primeira vez? Como ocorreu da primeira vez? Foi sem querer. Ele pisou ali porque ele estava andando, ele não conhecia, ele não sabia que pisar naquela barra ia fazer com que surgisse água para satisfazer uma vontade, uma necessidade naquele momento do organismo dele, certo? Bom, beleza. E daí? E daí que a gente começa a ver surgir nesse sistema de comportamento, tá? Que foi influenciado pelo ambiente, tá certo? Um sistema de aprendizagem, tá? A ideia seria o seguinte, se aquele ratinho sentir novamente sede, ele vai fazer ali andar, 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 novamente, provavelmente ele vai esbarrar naquela barra, vai pressioná-la. E aí, isso pode acontecer várias vezes durante o processo de sede do ratinho, de procura por água. E pode gerar, isso vai ser o comportamento operante de aprendizagem. Ele pode começar a perceber que, pressionando a barra, vai surgir esse retorno desse ambiente, que é essa gota de água que vai satisfazer o ratinho. O que nós temos aí? Nós temos um sujeito e nós temos um ambiente, tá certo? Esse primeiro sujeito é o ratinho. Esse ambiente é a caixa onde ele está. E tem uma espécie de resposta dessa caixa, tá? Que é o estímulo que vai dar para o ratinho. O estímulo que vai ser a água. A água vai estimular o ratinho a, de uma próxima vez, tentar novamente aquele mesmo movimento que ele fez, aquela mesma ação que ele fez, para ver se ele consegue receber aquele estímulo novamente, que vai dar satisfação para ele daquela necessidade do organismo dele, certo? Então, vamos lá. E, bom, o que a gente percebe? Esse comportamento operante tem duas bases interessantes, que é o seguinte. É uma relação, tá? É uma relação nesse processo de aprendizagem. É uma relação entre aprendizagem e satisfação. Você faz um comportamento, tá? Você tem uma resposta. E dessa resposta, você vai ter, então, um retorno, tá? Você vai ter, como vai dizer no livro, esse estímulo. Vai vir no estímulo. Então, a relação do comportamento operante está muito em cima, exatamente, desses dois pilares. De aprendizagem e satisfação. Agora, a gente vai entender direitinho o que é isso, tá? Vamos lá. Uma forma de você entender esse comportamento operante, como é que ele é representado, é o seguinte. Aqui, ele coloca um esquema no livro bem legal, que é R, seta, S. Calma que eu vou mostrar como é que funciona, tá? Vou mostrar aqui, ó. Bom, eu fiz na folha mesmo, porque é uma coisa que você só precisa entender. Você não precisa copiar nem nada, tá bom? Isso aqui ele coloca no livro para você entender a fórmula de pensamento, tá? Então, é um R e um S. E uma setinha, tá? Essa setinha faz parte. Como é que funciona? O que é esse R? É a resposta. E o que é esse S? É o estímulo. A resposta leva ao estímulo. Ué, mas resposta do quê? Resposta do que o rato vai dar ao ambiente. O ambiente deu para ele uma sensação, né? Um processo onde ele se sentiu com sede. Ele viu que ele não podia sair. E ele teve uma resposta na situação que ele estava, do ambiente que ele se encontrava. A resposta dele foi procurar alguma saída. E ao procurar a saída, ele pressiona a barra. Essa ação do rato é o comportamento operante. É o comportamento que estava acontecendo dentro da caixa. Esse comportamento operante fez acontecer o quê? Fez gerar um estímulo. Que é uma resposta. Um estímulo. Certo? Qual foi o estímulo? A gota de água. Isso vai fazer com que ele faça uma relação. Ele vai começar... Mas se ele fazer mais vezes, ele vai relacionar o pressionar a barra com receber a água. Certo? Então, por isso que a gente falou um pouquinho atrás que essa relação de aprendizagem. Você faz, faz, faz e você vai ter esse estímulo e você vai perceber e você vai criar um processo de aprendizagem. De relacionar e correlacionar uma ação com a outra. Certo? Isso vai ser interessante sobre o que a gente falou no vídeo passado. Da mão na água gelada e apertando a campainha. Se você não viu, vai lá que vai ser bem interessante. Certo? Então, ele vai trabalhar essa questão. Esses dois pilares da teoria. Certo? Que é a resposta e o estímulo. Certo? No comportamento operante. Isso daqui vai gerar o seguinte. É... Vai gerar o reforço. Tá? Essa água. Certo? Ela é um estímulo de reforço. Ela vai reforçar para que ele procure fazer novamente aquela ação ou alguma outra ação que te traga essa satisfação novamente. Qual era a satisfação do ratinho? Era a água. Certo? Então, isso vai ser um reforço. Certo? Para que ele vá lá e tente novamente pisar naquela barrinha. Até ele relacionar essas ações. Tá certo? Agora vamos entender um pouquinho aí sobre essa questão do comportamento operante. Tá? O que nós vimos? Que esse comportamento operante, ele vai ter uma coisa fundamental. Tá? É uma relação fundamental. Essa relação fundamental é entre sujeito e ambiente. Tá certo? Teve um ambiente, que é a caixa, e teve o ratinho, que é o sujeito. Qual é a relação fundamental? É indivíduo-consequência. Tá? Eu sou indivíduo e vai ter uma consequência. A minha ação vai gerar uma consequência. E vira um ciclo. Certo? Um ciclo de aprendizagem. Você quer pensar um pouquinho algo mais próximo? Pensa mais ou menos o seguinte. Vamos pensar em indivíduo-consequência. Tá? E sujeito-ambiente. Sujeito-ambiente. Sala de aula. Escola pública. Talvez hoje esteja melhorando um pouquinho. Faz tempo que eu não vou em escola pública. Mas, quando eu estudava, há pouco tempo atrás, né? Não tão tantos anos assim. Tinha... É um ambiente fechado. Parece muito a prisão, a cadeia, grades. Algumas tem a janela no alto. É um sistema meio militarizado ali. Esse é o ambiente. O ambiente vai influenciar, vai causar respostas dos alunos, né? Qual será as respostas dos alunos? O ratinho dentro daquela caixa, sem querer, apertou a barra. Qual vai ser a reação? A resposta e a reação. A reação dos alunos dentro desse ambiente. O que esse ambiente vai gerar no organismo desse aluno, certo? Desse educando que está lá dentro, certo? E você vai ter os estímulos, né? Será que a reação dele vai fazer com que os estímulos que vêm a ele, né? Aquilo que vai afetar ele, será que vão ser boas, ruins, positivas, negativas, né? Será que aquele ambiente está contribuindo para que ele se sinta bem naquele ambiente, aproveite aquele conteúdo, entende o desenvolvimento daquela aula, daquela dinâmica? Você pode pensar essa questão, que é uma questão interessante. É muito parecido com o ratinho lá dentro da caixa, tá? Então, isso daqui é um pilar, tá? Relação fundamental. Indivíduo-consequência. Foi o que aconteceu com o ratinho. O indivíduo aperta a barra, consequência, gota. E estimula a aprendizagem. E ele vai fazer com que isso, o sistema de aprendizagem, você faz aquilo que estimula até você correlacionar aquilo, tá certo? Bom, pontos importantes agora, certo? Estamos chegando no final da explicação sobre o comportamento operante. Entender o que é o comportamento operante. Você sabe que ele é uma sua ação no mundo. Mas como é que isso acontece? Acabamos de ver aqui, tá? Coisas que nós temos que entender pra finalizar, tá? Esse comportamento operante, ele tem a ver com a ação do organismo. A necessidade dos organismos, que são os nossos corpos, os nossos desejos, né? Dentro desse ambiente, tá? O que vai acontecer é o seguinte. Que essa ação nossa vai produzir uma modificação no ambiente, tá? Ela vai produzir uma alteração no ambiente. Como o ratinho, ele pisou ali na barra e causou uma alteração no ambiente. Qual foi a alteração? Entrou um elemento no ambiente que não estava, que foi a gota d'água, tá? Que causou todo um processo de satisfação. E provavelmente isso vai se acontecer várias vezes, né? Vão se repetir várias vezes. Outra coisa importante que a gente precisa saber, é que essa ação no mundo, a ação do rato, vai fazer com que aconteça, né? Com que, aqui tá escrito uma frase bem legal, ó, retroaja sobre o sujeito, né? Ele vai fazer com que, o que eu fiz, de alguma forma, vai me trazer algo de volta. O rato pisou, essa foi a ação do ratinho, ele pisou. O que o ambiente devolveu pra ele? Água. Então, algo vai voltar a você. A sua ação, de alguma forma, ela vai trazer, ela vai te atingir de alguma forma. Ela vai te alcançar de alguma forma. Não da mesma forma, né? O ratinho apertou, não veio ninguém, apertou o ratinho. Veio uma gota de água. Então, de alguma forma, vai voltar pra você a sua ação. Isso vai te atingir, vai te alcançar de alguma forma, certo? Isso é um ponto importante. E isso vai, fecha a ideia de agirmos no mundo, tá? O comportamento operante é a forma da qual nós agimos no mundo e causa essas interações. Interações de aprendizagem. Que a gente pode pensar aqui, que ele vai dar como último ponto nessa ideia, que é o seguinte. Por exemplo, comportamento operante, dança. Você quer, você vai se sujeitar a dançar, porque você quer dançar com uma pessoa. Pra você receber aquela satisfação, aquele estímulo, né? Que é, você tá interagindo com aquela pessoa, dançando, entre tantos outros. Outro também que ele coloca, é a questão de tocar o instrumento. Então, você vai tocar, aqui ele coloca um desenho bem legal de um cara tocando um sax, né? Aqui, ó. Tá tocando um sax ali. Então, ele vai falar que outro exemplo interessante é você ver aí essa ação de você querer tocar um instrumento devido a você gostar da melodia e querer escutar a melodia. O que que vai acontecer? Você toca o instrumento, é a sua ação. E você tem uma resposta, que é a melodia. O estímulo. Que vai te fazer o quê? Tocar mais aquele instrumento. Tá certo? E, por último, ele vai colocar um exemplo até de paquera, né? Você vai olhar pra aquela pessoa, pra que ela olhe pra você. Você quer aquele estímulo. Você quer aquela satisfação. Então, você vai agir naquele ambiente como sujeito. Tá certo? Naquela situação. Bom, chegamos até aqui. Esse é o final. Espero que você tenha entendido. O comportamento operante é uma coisa muito simples de se entender. Esse vídeo é importantíssimo. Porque ele tem muito a ver, essa questão do reforçamento, tem muito a ver com essa psicologia do comportamento, que vai influenciar e que vai ser usada no marketing, na manipulação social, em todo esse ajuste social, manipulação e como ferramenta de desenvolvimento ali pra mexer em questões da nossa vida enquanto seres humanos. Isso vai fazer muito parte desse processo. Então, quando nós vamos falar desse ponto específico do reforçamento, é importante que você entenda direitinho. No final do vídeo, a última parte da leitura que a gente vai fazer da exposição, tem um exemplo que encaixa na realidade que aí você vai fazer, ah, entendi. Não adianta você pular pro final pra ver só aquilo que você não vai entender. Você precisa ver todo o processo. Tá certo? Então, essas são as pontuações necessárias pra esse vídeo. Beleza? Bom, então vamos lá, então. Vamos lá, porque isso aqui rendeu folhas de rascunho. Deixa eu preparar aqui. Bom, vamos lá. Estamos falando, então, aí do reforçamento, depois de ter falado do comportamento operante, tá certo? E o que é o seguinte? O que é o reforçamento? O reforçamento, ele é uma consequência da resposta, tá? Então, nós estamos falando ainda daquela situação de estímulo-resposta, certo? E agora nós vamos colocar mais um elemento que é a consequência, que é o reforçamento, tá? O reforçamento é como se ele fosse a resposta da resposta, certo? Por exemplo, o sol bate no meu olho, eu vou ter uma resposta, vou fechar os olhos. Quando eu fechar os olhos, vai gerar mais alguma coisa. Uma dessas coisas que vai gerar é o reforçamento, beleza? O reforçamento, ele vem junto com a resposta, tá? Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essas influências que vão, esses estímulos vão nos causar respostas, nós vamos ter respostas a esses estímulos. E junto com essa resposta vem mais algumas coisas. Uma delas é o reforçamento, entendido? Beleza. Esse é o tal do reforçamento, tá certo? Esse reforçamento, ele tem o papel de mexer na probabilidade de respostas, tá certo? Então, é o seguinte, o reforçamento, ele faz com que as respostas que você teve possam mudar. Elas podem mudar pra mais ou pra menos, ou sumir, ou mudar de características, tá certo? Então, o sol bateu, você tem uma resposta que é fechar o olho. Dependendo do estímulo que você tiver, quando o sol bater de novo, a tua resposta não vai ser fechar o olho. Vai ser outra coisa, tá certo? Então, o reforçamento faz com que a resposta mude, transite, segundo a necessidade, tá certo? Tá entendido aí, né? Já vai vendo como é que vai ser tenso o vídeo. É passo a passo, mas é pra você entender. E são ideias sensacionais, beleza? Bom, pra você entender onde tá o reforçamento, então, nessa situação. Primeiro, a gente tem o estímulo, como eu disse, a luz, tá certo? Temos a resposta, fechei o olho, tá certo? E aí tem o reforçamento, tá certo? Que é a consequência da resposta, tá? E é o seguinte, passo a passo de novo. A consequência da resposta pode mudar a forma que a resposta vai vir, ou se ela vai vir, tá? E você vai entender isso de novo. Então, é esse o passo a passo. Estímulo, resposta, reforçamento. Beleza? Vamos lá, então. Próximo ponto aí. Tem duas estruturas, né? Do reforçamento. Tem várias estruturas, mas duas estruturas muito importantes. Que nós vamos falar aqui, que são as principais. Que é o reforço positivo e o reforço negativo. Tá certo? Todos eles mudam as chances de resposta. Probabilidade de resposta. É nisso que eles vão mexer. Positivo faz de uma forma, negativo faz de outra. Tá? No caso do positivo aqui, ó. Ele é um evento que vai mudar a forma, a probabilidade, certo? Futura que essas respostas vão ser produzidas. Tá? É isso que ele vai fazer. Ele vai aumentar a forma que essa resposta vai ser produzida. E quantas vezes ela vai ser produzida? Quantidade, certo? E tem um reforçamento negativo, tá certo? O que ele vai fazer? Ele também vai aumentar a probabilidade da resposta. Só que é uma resposta que remove e atenua. Que diminui. Certo? O que que aumenta e o que que diminui nesses dois que nós estamos falando. Porque a gente falou que o reforço positivo, ele vai aumentar a produção da resposta. Certo? Ele vai aumentar a produção da resposta. E o que diminui, vai diminuir a produção da resposta. Certo? Aliás, ele aumenta a resposta, só que ele vai... Essa resposta, ela vai remover alguma coisa. Então, é como se fosse assim, ó. Positivo. Eu tenho uma resposta. Essa resposta vai fazer com que aumente, certo? Aumentar o que? O reforçamento. Negativo. A minha resposta vai fazer com que diminua ou suma esse reforçamento. Certo? Tá entendido? Com calma. Passo a passo. Certo? Eu até indico você a fazer tópicos, tá? É que os meus rascunhos são uma zona. Mas eu faço uma espécie de tópicos, ó. Bolinha. Bolinha, explicação. Bolinha, explicação. Bolinha, explicação. Vai por mim. Se você fizer assim, vai ficar bem organizado as tuas ideias. Beleza? Bom. Então, temos aí o reforçamento das estruturas dele. O positivo e o negativo. Certo? As duas vão aumentar a resposta. Só que as duas respostas vão servir para coisas diferentes. Isso ficou claro? Então, vamos lá. Uma vai ser para produzir, outra vai ser para diminuir, tá certo? Esses reforçamentos. Bom. Aí chega o momento do exemplo, né? Você fala, pô, tá teórico, tá bacana. Mas a gente precisa de um exemplo para clarear um pouco isso. A gente vai voltar na caixa de Skinner. Eu não vou explicar aqui de novo como é que é a caixa de Skinner, porque eu expliquei no vídeo passado. Como é que funciona, então? A gente vai voltar um pouquinho na caixa de Skinner, né? Aí a gente tem lá o estímulo, tá certo? Lembrando, sempre trabalhando com estímulo, resposta e agora com reforçamento. Tem um estímulo, né? O ratinho está lá com sede, cai a gotinha porque ele bateu na barra, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? O que vai acontecer no reforçamento? Vai substituir essa sede por um piso onde dá choque no rato. Choquezinhos, incômodos, né? E a gente vai usar a palavra aqui, são ações aversivas, né? Algo aversivo, algo ruim, certo? Para nós, para o nosso organismo. E o rato, levando choque, vai tentar fugir, vai tentar andar. Uma hora ele vai esbarrar na barrinha. Quando ele esbarra naquela barra, o esbarramento é o quê? A resposta. Qual foi o estímulo? O choque. Qual foi a resposta do rato? Bateu na barra, certo? O que a barra fez acontecer? Uma consequência, certo? Lembra que a gente falou lá? O que é o reforçamento? É a consequência. Qual foi a consequência da resposta do rato? A resposta foi bater na barra. A consequência foi parar o choque. Parou o choque. Por um tempo. Aí o rato, opa, parou o choque. Ele vai começar a passar por um processo de aprendizagem. Vai ficar andando. Toda vez que voltar o choque, ele vai ficar andando. E isso vai aumentar as chances dele esbarrar na barra para que o choque pare. Reforçamento negativo. Aumentou a resposta para diminuir aquela sensação aversiva. Aquela sensação ruim. Certo? Então, isso daqui dá para a gente entender especificamente esse reforço negativo. Reforçou. Aumentou a resposta. Porque a resposta está diminuindo a dor do rato. Diminuindo aquela situação ruim. Eu bato na barra, o choque para. Então, eu vou ficar batendo a barra. Certo? Então, na prática, é assim que a gente entendeu essa teoria. É assim que a gente entendeu esse ponto da teoria. Beleza? Bom. Vamos lá. Ah tá. E outro ponto aqui. Tá certo. É que essa resposta, na verdade, esse reforçamento, né? Que foi parar o choque. Que esse é o reforçamento. Parou o choque. Quando voltar, ele vai falar. Opa, eu sei que bater na barra vai parar o choque. Bateu na barra, acontece o reforçamento. Certo? O que que acontece? O reforçamento nessas situações, ele vai aí estimular. Ele vai fazer o controle da emissão de respostas, né? Quando o choque para e o choque volta, ele vai fazer com que o rato aplique mais respostas. Responda mais. Certo? Ele vai controlar essa questão da quantidade e qualidade da resposta. Certo? Bom. Esse é um outro ponto. Vamos virando a folha aqui, tá certo? Então, a gente já viu o que é o reforçamento positivo, tá certo? E aqui tem uma coisa interessante. É que o reforçamento positivo, ele entrega algo ao organismo. Que nem lá, a gente viu na caixa de Skinner, a gotinha de água. Beleza? Ele entrega algo positivo para o organismo. Tá certo? E lógico, nós temos aí o negativo. Que o negativo, ele permite tirar algo indesejado. Como a gente viu agora, o reforço negativo, né? Bateu na barra, respondeu, reforço negativo para o choque, tá certo? Ele tira algo indesejado. O que que tirou no nosso exemplo? Tirou o choque. Parou de dar choque. Certo? Então, isso é esse primeiro ponto. Vamos ao próximo ponto, que é o seguinte. O texto vai falar aqui para a gente que não se pode definir algo como um reforçamento de primeiro momento. Você não consegue fazer isso. Isso é fruto de uma análise, né? Você tem que fazer uma análise, uma observação mais técnica para ver se aquilo realmente é o reforçamento. Porque você pode perceber que existe um ciclo de continuidade dessas questões, tá certo? Acaba uma, volta, troca por outra. Meio que são ciclos ligados, tá certo? Mas ele vai falar também que existe uma outra questão. Que são reforçamentos naturais. Primeiro que esses reforçamentos naturais, eles são primitivos. São aqueles que estão ali, independente do que nós façamos, tá? Esses reforçamentos primitivos, ele vai colocar aqui alguns pontos. Como, por exemplo, a água, alimento e o afeto, né? Esses são reforçamentos, né? Da nossas respostas, que fazem gerar esses reforçamentos, que nos faz entrar num ciclo de vida, né? Então, isso daqui é um tipo de reforçamento primitivo, natural, tá certo? Só que também tem os reforçamentos secundários. Esses reforçamentos secundários é o seguinte. Eles são produto do nosso processo de vida, do nosso processo civilizatório, do nosso processo de relação social, de humanização, tá certo? Então, aqui ele vai colocar alguns pontos também desse reforçamento secundário, tá? Que ele vai colocar como dinheiro e aprovação social. Olha só que são duas coisas, né? Criadas e desenvolvidas nesse processo de humanização, de desenvolvimento social, econômico, né? De relações. Então, isso daqui são reforços secundários. E esse é o outro ponto. Reforços primários e reforços secundários, tá certo? Isso daqui é bom pra você entender que a teoria não inventou isso. A teoria observou e percebeu que existe essa estrutura no desenvolvimento desses comportamentos, tá certo? Então, tá lá o comportamento, você conseguiu decifrar aquela hierarquia, aquela ordem de ideias e você, então, escreveu e estruturou essa teoria. Então, ele existe lá, né? O fato de esse reforçamento primário já existir algo do ser humano, né? Já mostra que essa é a questão, né? É uma invenção. A teoria, a psicologia não inventou esses pontos. Ela observou, analisou e trabalhou e estudou e classificou essa ordem de ideias, tá certo? Bom, vamos lá. Beleza. Vamos falar um pouco, então, sobre o reforço negativo. O reforço negativo é aquele que tirou a situação aversiva, aquela situação ruim do rato, né? Que era o choque no assoalho. Tirou aquilo. Esse é o reforço negativo. A gente vai falar de dois pilares importantes do reforço negativo, que é o seguinte. A fuga e a esquiva, tá? As duas são bem semelhantes. Eu vou falar um pouquinho da esquiva e depois falo da fuga, beleza? Bom, a esquiva é o seguinte, tá? A gente vai usar um outro exemplo aqui, que é do raio e o trovão, beleza? O que é essa esquiva? A esquiva, ao contrário do que nós vimos no reforçamento, essa esquiva aqui, ela vai... Ela faz parte do reforçamento. Essa esquiva, ela vai fazer com que você fuja, aliás, com que você esquive da situação, né? Com que você mude de situação dentro do que tá acontecendo. Então, como é que funciona isso, tá? Primeiro, onde que tá essa esquiva na situação? Que situação? Estímulo, resposta, reforçamento. Essa é a situação. Aonde que tá a esquiva nisso? Primeiro vai ter um estímulo aversivo. Qual é o estímulo aversivo? É o raio. Veio o raio. O raio não faz barulho. Não faz barulho, hein? Pelo amor de Deus. É o trovão que faz barulho. O raio cai. E aí, esse é o primeiro estímulo aversivo. Estímulo ruim. Aí você viu o raio. Só que você, por um processo de aprendizagem, já entendeu que o segundo momento daquele estímulo, o segundo estímulo, também é ruim, é aversivo. É o quê? Aquela coisa que geralmente assusta, que é o trovão, certo? E você vai fazer uma reação. Você vai ter uma resposta, tá certo? Que é você provavelmente tampar os ouvidos, né, pra que aquele som estrondoso que assusta não te incomode, não te assuste. Você vai ou eliminar o som ou você vai diminuir aquela sensação. Aquela ação aversiva ruim, tá certo? Então, tem primeiro o estímulo aversivo, o raio. Depois vai acontecer, lógico, ele pode ser condicionado ou incondicionado, tá? Condicional ou incondicional. Você pode ter produzido isso ou você pode não ter produzido. No caso do raio, ele é uma coisa natural, ele é da natureza, né, ele acontece sozinho. Você não tem um controle sobre isso, tá certo? Então, ele pode ser condicionado ou não, essa situação aversiva, beleza? E aí, então, você tem que entender que essas situações aversivas são separadas por intervalos. Como a gente disse, essa esquiva, ela parte de uma ideia onde você tem o primeiro estímulo negativo, você produz a esquiva por causa de um segundo estímulo que vai vir depois, beleza? E aí, vai acontecer a execução do comportamento. Vai vir essa esquiva aversiva e vai ter a execução do comportamento. Você vai fazer o comportamento, a sua resposta, tá certo? E essa resposta vai servir para que você diminua a aversão do segundo estímulo ou você suma, elimine ela. Ou você vai ouvir bem baixinho ou você não vai ouvir. Você vai diminuir, então, esse sofrimento, certo? Que veio causado pelo estímulo, né? Que o estímulo te causou, tá certo? Beleza. E aí, a pergunta é... Por que que isso acontece? Por que que essas reações em nós acontecem? Essa esquiva, tá? Essa fuga, né? Por que que ela acontece? E aqui ele vai colocar alguns pontos interessantes, né? Bom, primeiro, o estímulo 1, né? Esse primeiro estímulo, que é o raio, no caso, certo? Ele é um reforçador negativo. E ele é algo que vai se tornar para você algo aprendido. Por exemplo, você aprendeu que depois do raio vem o trovão, certo? Então, a tua reação vai ser uma reação que também foi aprendida, né? Você já sabe o processo, né? Raio, opa, trovão, certo? Uma reação aprendida. Por isso, porque nós aprendemos parte dessa reação de reforçamento, tá? De esquiva. Nós aprendemos essa esquiva, tá certo? Outro ponto é... Ah, tá. É a ação do condicionamento operante, né? Essa ação do condicionamento operante, a gente viu lá no outro vídeo, do comportamento operante, que é a condição da qual você opera. Você que faz acontecer. No aprendizado, você executa parte da ação no aprendizado, certo? E essa parte é o comportamento operante, beleza? Então, esses dois são os dois motivos. Tem a ver com o aprendizado das situações. Esse aprendizado vai fazer com que você gere a esquiva. Por exemplo, buzina de carro. O carro buzinou. Você aprende algumas coisas com a buzina de carro. Duas, que geralmente todo mundo sabe, é que ou quando você escuta a buzina, alguém de algum carro tá chamando outra pessoa, tá chamando a atenção de outra pessoa, porque vê um amigo, não sei, ou buzinando pra algum outro veículo também. Ou então, ela está pedindo e alertando alguém que está no caminho daquele veículo. Esses dois são as duas grandes percepções que a gente tem da buzina no trânsito do carro, né? A outra terceira é a gente reclamando mesmo, que tá devagar e tal. Então, tem essas duas ou três possibilidades principais aí, né? Isso daqui é uma situação aprendida, né? Você escuta a buzina, e aí você escutou a buzina, dependendo do lugar que você tá, você já vai fazer uma relação. O cérebro vai fazer uma relação. Se você tá atravessando a rua, e você escutou a buzina, ela vai te condicionar, certo? Há um reforçamento de você olhar e ver se há alguém que tá vindo na tua direção. Talvez você dê um pulo, você volte, você fique parado, né? Então, quer dizer, esse processo é aprendido, tá certo? Esse processo de esquiva no reforçamento, beleza? Então, respondida a pergunta por que isso acontece, pela questão do aprendizado, sábios. Essa questão dos reforçamentos passados é exatamente isso, a questão da aprendizagem, tá? Aqui vai falar que eles são responsáveis pelas probabilidades de resposta da esquiva. A nossa aprendizagem, esses reforçamentos passados, nos dão uma aprendizagem. Assim como eu falei da buzina no vídeo passado, certo? Eles nos dão uma aprendizagem. E eles vão mexer com a nossa probabilidade de respostas, né? Por exemplo, dependendo do tanto de vezes que a buzina do carro participou do teu dia a dia, de forma positiva ou negativa, isso vai dizer como vai ser a sua resposta a uma buzina. Por exemplo, se você mora numa rua onde toda semana você conhece os vizinhos, passa o vizinho, te vê e buzina o fulano. Quando você estiver em algum outro lugar, que alguém buzinar perto de você e você estiver na calçada, por exemplo, isso vai aumentar a chance de você achar que é com você, porque você já está acostumado a esse tipo de comportamento, tá? esse reforçamento, esses reforçamentos passados. Entendeu? Beleza? Bom, é isso aí. Agora vamos falar dessa questão do processo de esquiva, tá certo? A gente falou aí, né, que o que é esse processo de esquiva, né? Aqui tem uma pontuação importante que é o seguinte, é evitar o segundo estímulo. No caso do raio lá, né, o processo de esquiva é evitar o segundo estímulo. No caso do raio é evitar o trovão, certo? Tá definido então, beleza? Outro ponto é a fuga. Nós falamos que o reforçamento tem a esquiva e a fuga. A fuga é muito parecida com a esquiva, tá certo? A fuga é o seguinte, ao invés de você continuar o ciclo, que é o que continuar o ciclo? Tô aqui, raio. Tampei o ouvido, trovão. É um ciclo. Eu continuei ali, aguardando o reforçamento. No caso da fuga, geralmente se quebra esse ciclo. Ou se continua de uma forma diferente, né? Que é o quê? Você não fica ali, você viu o raio, você pode até colocar a mão, mas você vai sair do lugar. Acontece uma locomoção, uma fuga daquele ambiente, daquela situação. Beleza? Bom, existem também outros processos. Calma, se você tá achando estranho, nossa, só isso da fuga é porque a fuga é muito parecida. A diferença entre elas é muito sutil. É praticamente essa questão de locomoção de espaço, de lugar e ideias, tá certo? Bom, por que que eu tô falando de ideias? Não é uma coisa só física também. Você pode fazer uma fuga numa conversa, entendeu? Uma conversa desagradável, você pode promover uma fuga ali, né? Na sua conversa. Bom, aí existem outros processos também, né? Quer dizer, a teoria e os estudiosos, Skinner e outros, foram estudando dentro do behaviorismo outras questões, que são questões importantes também, tá certo? E aí surgiram outros pontos importantes, tá certo? Outros processos, como por exemplo, a extinção. Aqui a gente vai falar de dois, tá? A extinção e um muito importante, que você precisa ouvir, você precisa entender, que é a punição, tá? Então, surgiram esses dois processos, tá? O que que é a extinção? A extinção é o seguinte, é quando a resposta deixa de existir, a resposta some, né? Lembra que nos outros a gente tá falando que existe uma certa continuidade, um certo ciclo, né? Na fuga, você escutou o raio, mas você fugiu. Mas você escutou o raio, você sabe que você fugiu. Aí você, quer dizer, o raio, o trovão, o trovão não sumiu. O trovão vai fazer o barulho. Só que você fugiu, certo? Na esquiva, isso é na fuga. Na esquiva, você vai diminuir, né? Aquela situação de aversão. Então, você tampou pra diminuir, pra você não levar um susto tão grande. Na extinção, a resposta some, né? O que que acontece? Vou te dar um exemplo interessante aqui. Na paquera. Enquanto você tá dando tchauzinho pra menina, tal, piscou, não sei se a galera pisca, mas eu acho que não, né? Pisca é coisa do passado. Mas você tá lá, dando tchauzinho, dando sorrisinho. Enquanto ela está te retornando aquelas suas ações, ela também dá sorrisinho e tal, a tendência é você aumentar isso, certo? O que que acontece na extinção? Na extinção, acontece o seguinte. Você tá naquela situação e ela, de repente, para. Ela para de responder. Você tá, né? Ela tá te estimulando. Ela para de responder as suas respostas, né? Ela olhou pra você e você sorriu. Só que agora, ela não olha mais pra você. O que que acontece? Acontece uma extinção. As tuas respostas somem. A tua ação some, ela para. Pum. Parou. Porque o outro não correspondeu mais. Então, esse é o processo da extinção, certo? Quando existe aí, é... Quando deixa de acontecer um reforçamento. Aquela menina não está mais reforçando a sua resposta, né? Ela tava reforçando, ela tava retornando. Agora ela não tá mais. Então, acontece, né? Um desaparecimento, uma extinção. Tá, certo? Bom. Deixa eu até dar uma esticada aqui. O outro é o seguinte. O outro é a punição. Tá certo? Essa punição aqui é uma parte muito interessante, que é uma coisa muito recorrente na nossa sociedade. Tá certo? Bom. É o seguinte. Essa punição é consequência de uma resposta. Tá certo? Isso aqui é o seguinte. Ela vai falar que a punição não altera o estímulo. Tá? E aí, ele vai dar um exemplo interessante. Isso daqui, ele vai colocar o seguinte, né? É outro ponto. Dois pontos. Eu vou falar eles na sequência pra você não se perder. Dois pontos. A punição não altera o estímulo, tá? Ela não altera essa ação do estímulo. Tá certo? Outro ponto é o procedimento punitivo era usado para reproduzir certas respostas. Agora, vamos entender. Tá lido? Esse procedimento punitivo era usado para promover respostas, tá? O que aconteceu é o seguinte. Que conforme foi se passando os estudos, foram percebendo que não era legal você usar a punição para subter respostas, né? Isso vai ser trocado, vai ser substituído por um outro ponto que é o seguinte. Se chama instalação de comportamentos desejáveis. Tá certo? Porque a punição foi com sua serviça como algo negativo, tá? E ela, na verdade, não tinha uma funcionalidade da forma que se esperava. E aí ele vai dar um exemplo interessante pra gente, que é o exemplo, então, da escola, né? Daquela punição da escola do modelo antigo, onde o aluno ajoelhava no milho, apanhava a régua, levava a palmatória, pá e tudo mais, né? Então, isso mostra que essa resposta do aluno fazia surgir um reforçamento. Esse reforçamento era uma punição. Só que essa punição não fazia mudar a resposta. Os alunos não mudavam muito por causa desse tipo de reforçamento. Então, viu que, na verdade, ele não era positivo. Ele era mais negativo. Negativo no fato de ser ruim mesmo, né? E foi trocado, então, pela instalação de comportamentos desejáveis, que é uma outra forma de lidar com isso, tá certo? Então, essa punição é algo que tá muito no critério, principalmente, da psicologia da educação, da pedagogia. A forma de você lidar com o outro, né? Tinha muito, tem muito, em várias culturas, de várias sociedades, de vários grupos, essa questão da punição como algo que promove a mudança da resposta. Sendo que já foi proposto, já foi colocado que isso não é um caminho legal, né? Um caminho eticamente bacana, que não traz respostas gradativas de uma forma positiva pra situação. Beleza? Bom. Fala, galera. Beleza? Meu nome é Ujne e vocês estão no Bora Mundo e a gente vai fazer mais um vídeo de psicologia. Bom, estamos falando sobre a psicologia do comportamento, que é o behaviorismo ou o behaviorismo, beleza? Falamos sobre alguns pontos importantes e agora a gente vai falar sobre o último ponto dessa ideia, tá? A gente já falou sobre comportamento respondente, comportamento operante, sobre o reforçamento e agora a gente vai falar sobre controle de estímulos, tá certo? Até porque quando nós falamos sobre os outros pontos da teoria, em todo momento, todas aquelas ações, aquelas ideias têm a ver com controle de estímulos, certo? Então, aqui a gente vai falar do controle de estímulos em si, certo? Bom, vamos começar então falando um pouquinho do controle de estímulos. Primeiro, essa ideia do controle de estímulos já vem sido debatida, já tem sido, tem tomado um campo de pesquisa amplo na psicologia, né? Porque é um fato, né? Nós percebemos na pesquisa, em psicologia e em várias outras atividades científicas de pesquisa, que existe um controle, uma variável de controle de estímulos, inclusive na natureza, de forma natural, né? É aquela questão do estímulo e da nossa reação. Então, como eu disse lá no comportamento operante respondente, quando nós falamos do estímulo da luz, né? Que nós temos estímulos que são naturais, por exemplo, bate a luz no teu olho e o seu olho ele fecha, né? Então, o que acontece? O estímulo do ambiente fez você ter uma resposta a esse ambiente. Então, esses estímulos naturais, eles existem. E também existem estímulos que são construídos, tá certo? Então, inclusive essa questão da propaganda e do marketing, né? Que trabalha toda essa ideia de te incentivar, de te estimular a comprar, a escolher determinados produtos, vai por essa linha e usa esse tipo de pensamento, tipos de teorias também, tá certo? Então, isso já tem sido amplamente debatido e é importante saber disso, porque é algo que tem a ver com o nosso cotidiano, para o bem e para o mal, tá certo? E sobre o controle de estímulos, né? Nós vamos falar sobre duas estruturas básicas e praticamente principais. A gente vai falar da discriminação e da generalização, tá? São duas estruturas aí que tem a ver com o controle de estímulos, beleza? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho então da discriminação. O que é essa discriminação? Vai ficar fácil para você que já assistiu os outros vídeos de behaviorismo, tá? Essa discriminação é quando a pessoa, a reação desta pessoa, certo? A reação desta pessoa, ela vai discriminar alguma coisa. O que que ela vai discriminar? Esse processo de discriminar é distinguir, é diferenciar. O que que ela vai diferenciar? Ela vai diferenciar o estímulo. Lembra que funciona mais ou menos assim a ideia. Existe um estímulo, existe uma resposta. Na resposta existe um reforço, um reforçamento. Nós vimos anteriormente que esse reforçamento pode mudar a forma da resposta. Isso depende muito de um ciclo. Qual é o estímulo, qual vai ser a resposta causada e qual vai ser o reforçamento por detrás da resposta. Então, essa discriminação, aonde que ela está nesse processo, tá? Certo? Vamos lá. Estímulo, resposta e você vai ter então, antes da resposta, um reforçamento. Esse reforçamento vai fazer mudar a tua resposta. Então, essa resposta, ela vai se tornar diferente, referente ao estímulo que ela está tendo. Tá? Agora vamos colocar um exemplo para ficar mais claro. Certo? Estamos falando então da discriminação, de você diferenciar. O motorista de ônibus, vamos usar aí um exemplo que o livro dá. O motorista de ônibus, ele para no sinal, quando o sinal está vermelho. Certo? Ele entende que o sinal é vermelho. Ele aprendeu que aquele sinal é vermelho e que esse sinal vermelho está relacionado com o ato de parar o veículo. De segurança, de toda uma organização de trânsito. Beleza? O que aconteceu? Quando o motorista chega naquele sinal, é emitido um estímulo para o motorista. Qual é o estímulo? O estímulo é o sinal vermelho. Certo? Qual é a resposta do motorista? A resposta do motorista é parar o ônibus. Certo? O que é a discriminação? A discriminação é o fator psicológico onde este motorista entendeu que não é no sinal verde que ele para. É no sinal vermelho. Acontece uma diferenciação. Ele consegue distinguir. Ele consegue entender as diferenças de estímulos. Aí você fala, nossa, parece óbvio. Sim. Só que quando a gente chegar na generalização, você vai ver que tem uma complicação diferente. Existe um estímulo, né? Existe uma ação, que essa ação é a discriminação, que é exatamente isso. É você conseguir e ser capaz de identificar as diferenças dos estímulos. E para cada estímulo você consegue, então, reagir, ter uma resposta diferente. Certo? Agora isso é interessante, por quê? Porque essa tua resposta diferente, tá? Essa sua discriminação, a tua capacidade de conseguir distinguir as coisas, ela pode ser natural ou ela pode ser algo criado. Certo? A gente vê isso muito na questão de símbolos, né? Por exemplo, o símbolo do nazismo. Você tem o símbolo do nazismo, que foi o símbolo adotado pelo governo do Hitler, que é a suástica. A suástica, na realidade, um das suas interpretações e dos seus significados mais antigos, diz que ela é uma cruz, né? Aquele desenho é uma cruz. É uma cruz que já foi usada no Egito e já foi usada, inclusive, em algumas religiões da Ásia, certo? Do continente da Ásia ali. E você vê ela em algumas figuras muito antigas, antes de Cristo, tá bom? Então, quer dizer, essa discriminação passa também pelo entendimento lógico que você vai absorvendo na sociedade, assim como o motorista. E essa discriminação também pode ser uma discriminação automática e natural, certo? Uma discriminação de cores, de sensações e de objetos. Bom, então a discriminação é essa capacidade de diferenciação, essa mudança de respostas que nós temos aos estímulos, certo? Beleza. Então, já temos essa primeira coisa interessante. Bom, um ponto interessante da discriminação é que ela vai nos trazer a adaptação, principalmente, às questões da adaptação social. Por exemplo, se nós formos pensar sobre festas, né? Festas do cotidiano da nossa vida. Festas e uma série de programações que tem, que são programações sociais. Então, festas, encontros, ida a restaurantes, a lugares que têm formas diferentes de se comportar. Como é que nós conseguimos nos adaptar a esses lugares, sendo que eles são diferentes? E, de primeiro momento, nós não sabemos especificamente como é que aquele lugar funciona. O que vai acontecer é que essa discriminação, ela faz parte de uma relação, de uma correlação. Essa discriminação, ela passa por um processo de aprendizagem, né? Faz com que nós passemos por um processo de aprendizagem, do qual esse processo de aprendizagem vai nos dar bagagem para fazer assimilações. Então, por exemplo, se você sabe que, de forma geral, é mais agradável, é mais sociável, menos, mais educado. Você chegar a um lugar onde tem outras pessoas e, principalmente, pessoas que você não conhece ou vice-versa. O mais correto de fazer, o mais tranquilo de fazer, o mais normal de fazer é chegar e cumprimentar as pessoas. Talvez falar o seu nome, cumprimentar da forma cultural que se cumprimenta nesse local. Você vai assimilar que, independente da festa e do lugar que você esteja, você vai fazer esse ato. Então, essas assimilações, elas vão ser todas moldadas conforme a gente vai absorvendo cultura, no processo de humanização do ser humano, certo? E essa discriminação é esse processo de nós entendermos essas diferenças nessas ações, certo? E aí ocorre essa adaptação do nosso processo de resposta a esses estímulos, tá bom? Bom, é isso aí. Então, a discriminação, de forma geral, é essa capacidade de nos adaptarmos. Então, vamos para o segundo ponto. Qual a segunda estrutura que a gente vai ver aqui do controle de estímulo? O controle de estímulo vai ter também a generalização. Lembra que a gente acabou de falar agora de uma questão psicológica que faz a gente distinguir? Essa generalização não é quando a gente distingue, quando a gente separa, quando a gente sabe entender as diferenças. Essa generalização é quando a gente generaliza. A gente pega um ponto, algum estímulo, e a gente vai agir em outros estímulos da mesma forma. Como assim? Vamos usar novamente o exemplo do motorista de ônibus. O que pode acontecer com ele em uma falha, dirigindo o ônibus, na hora que ele vai parar no semáforo? Imagina você, você tem três cores no semáforo ali. Imagina se você tem o verde, aí logo embaixo você tem o rosa, quase vermelho e o vermelho. O que vai acontecer? Ele pode passar por um processo de generalização e parar, talvez, no rosa em vez de no vermelho. Ou ele pode generalizar e, quando chegar no vermelho, que nós esperamos que não, ele acelere. Por quê? Porque ali não está devidamente separado, discriminado, de forma em que ele entenda claramente. O que é a generalização? É quando você pega um entendimento de algo e você aplica em outras coisas semelhantes. Eu entendo que o sinal vermelho é para mim parar, só que se tiver um sinal rosa, eu vou entender que é para parar também. Por quê? Você generalizou. Opa, se não tem sinal vermelho aqui, só tem esse rosa, se esse rosa é similar ao vermelho, então também é para mim parar. Então você generalizou, certo? Você usou a sua reação a um estímulo, essa reação você vai usar para vários outros estímulos diferentes. Se você parou para o sinal vermelho, você parou para o sinal rosa também. A sua resposta foi a mesma, que foi parar, certo? Só que os estímulos em volta, que te circundam, foram diferentes, certo? Então ela é diferente do que nós vimos da discriminação, tá? Bom, vamos lá. Como último ponto, porque depois desse último ponto eu vou falar um pouquinho quais são, qual vai ser o conteúdo do próximo vídeo, que é para fechar o behaviorismo. Como último ponto a gente vai falar um pouquinho então da aplicação, né? O que acontece? Em que áreas, né? O behaviorismo, então de forma prática ele atua, né? As suas teorias, todo o seu estudo e a sua pesquisa. Porque existe uma, lógico, a psicologia, nós estamos falando de uma psicologia científica, aonde trabalha para entender o mundo real e para construir teorias de aplicação no mundo real, certo? Então acontece todo um processo de observação anterior, onde eu falei em todos os vídeos anteriores dessa playlist. Então existe, com certeza, uma aplicação no mundo real. Então aqui a gente vai ver um pouquinho da aplicação no mundo real, né? É uma área interessante aí, uma área de conceito que é muito utilizada principalmente hoje, né? No mundo contemporâneo, onde nós estamos, é a área da educação. Porque nós estamos falando da psicologia de comportamento e a área da educação, lógico, assim como muitas outras, mas a área da educação tem se posicionado de uma forma onde estão absorvendo e buscando muito o behaviorismo, né? Por quê? Porque você lidar com muitas, um público muito grande, você está com uma estrutura onde tem como objetivo passar um conhecimento. Então, ter o behaviorismo, entender essa teoria do comportamento, entender essa ciência e usá-la para você conseguir manejar o seu objetivo final de passar aquele conteúdo, de passar aquele ensino e aquele desenvolvimento para aquele grande público, é de grande utilidade, inclusive é uma coisa fundamental, certo? Então a sua aplicação prática, ela passa por várias áreas da sociedade. Uma delas é a educação. E tem mais alguns pontos, que é usado o behaviorismo como método de ensino programado, né? Você constrói o método de ensino e você, ali no seu método, você já consegue observar como é que ele vai acontecer. Você já consegue enxergar grande parte do processo. Por quê? Por você já entender um pouco como é que vai ser algumas reações, como é que vai ser algumas mobilizações, como é que vai ser alguns envolvimentos. Como você consegue observar isso? Porque essa pesquisa do comportamento vai te trazer o quê? O que nós estamos vendo até agora? Ela vai te mostrar os estímulos e vai mostrar quais são as respostas que aquele estímulo vai trazer. Lembra que a gente falou da caixa do Skinner? O ratinho, ele tem determinadas respostas dependendo do estímulo que ele tem. Nós falamos do estímulo da sede do rato. Nós falamos do estímulo do choque no assoalho. Então estímulos diferentes trazem respostas diferentes. Então se você é capaz de ter um pouco dessa teoria, de ter um pouco dessa pesquisa em mãos, você consegue já prever algumas situações. Como por exemplo, o professor em sala de aula, entender um pouco sobre como dominar aquela sala que está em um número muito superior a ele e precisa de determinada atenção no teu conteúdo, como é que ele faz para passar esse conteúdo. Então se torna muito viável o uso dessa linha da psicologia, que é o estudo do comportamento. Bom, essa é uma das áreas. Outro ponto interessante é o controle de organização e situações de aprendizagem. Bom, foi o que eu acabei de falar, controle de situação e a estrutura da aprendizagem. Que também é toda uma questão de observação, de pesquisa científica, que você vai ver o que funciona, para que grupo, em qual momento, de que forma. Certo? Outro ponto interessante é a elaboração de uma tecnologia de ensino. Então, por exemplo, o último debate, esse vídeo é um vídeo de 2018. Creio eu que nesse momento isso ainda está sendo revisto. Mas eu trabalhei um tempo em ONGs, organizações não governamentais. E nas escolas tinha a mesma preocupação, que foi o quê? Começou a aparecer os celulares. A partir do momento que o celular, o aparelho celular, se tornou acessível economicamente, foi uma explosão, as pessoas começaram a levar o celular. A segunda onda não foi os celulares, foi a disponibilidade da internet nos celulares. Aí virou uma loucura. Qual foi o grande debate? O que a gente vai fazer com essa movimentação de celulares? Porque é muito difícil você conseguir tirar os celulares ou impedir que um aluno, que é um educando, use o celular. Então, será que dá para usar este celular enquanto ferramenta para aula, na aula? Então, quer dizer, se cria todo um processo de... E agora? O que a gente vai fazer com essa nova situação? E o behaviorismo, como essa teoria do comportamento, vai te dar elementos para pesquisar, para observar, para criar toda uma estrutura para conseguir lidar com isso, certo? Então, esse é mais um ponto de uso de todo o conteúdo disponível pela psicologia do behaviorismo, certo? Bom, aí vai ter outros pontos, como treinamento nas empresas, principalmente a gente vê quando tem os treinamentos em empresas, quando tem aquelas atividades em grupo, dinâmicas, tem uma série de questões que vão lidar exatamente com a reação dos participantes perante os estímulos. Eu participei de uma, que é bem corriqueira, das pessoas que fazem entrevista de emprego, que é a famosa atividade da bexiga, né? Cada um enche, cada um ganha uma bexiga e uma agulha. E aí, o moderador ali vai falar, tá, quando eu falar já, vocês podem encher a bexiga e depois, quando eu encerrar a brincadeira, vocês podem sentar e cada um cuida da tua bexiga. Quando ele fala que cada um cuida da tua bexiga, ele já deu gatilho. Por quê? Porque o estímulo daquela brincadeira, daqueles elementos, já está programado para... Ele já sabe que aqueles estímulos vão trazer determinadas respostas. Algumas respostas, nesse caso, nessa dinâmica, acontecem da seguinte forma. As pessoas enchem a sua bexiga e o que que acontece? Você tem um elemento que é a bexiga, que é um elemento frágil. Você tem uma agulha. O que que as pessoas vão assimilar? E aí você pode lembrar do que nós acabamos de ler aqui, né? A gente falou da generalização. Ela vai generalizar. Opa, eu tenho uma agulha, eu tenho uma bexiga, vou estourar a bexiga. Só que não a minha, porque ele falou pra mim proteger a minha. Aí você vai estourar do outro. E é uma reação em cadeia. Alguns se ligam e começam a proteger a sua sem estourar do outro. Então, acontece toda uma dinâmica. No final, qual é a lição de moral e qual é o entendimento primeiro da dinâmica, né? É ver que, na verdade, a preocupação, o foco de muitos, não foi cuidar da sua bexiga. Foi que eles relacionaram algo primitivo, né? Sem nenhum raciocínio, sem nenhum comando específico de furar a outra. Sendo que, na verdade, esse comando nem foi dado, tá? Então, isso é uma amostra, um exemplo pra você entender a forma em que acontece quando você sabe que estímulo pode fazer surgir determinadas respostas. Então, quando a gente fala que o behaviorismo tem grande importância no mercado de trabalho, treinamento de empresas, nas clínicas, né? Clínicas de psicólogos também, diz a questão do sistema de comportamento. Na publicidade também tem muito disso. Então, tudo isso tem a ver com exatamente esse ciclo que nós estamos falando desde o começo. Sobre o uso do estímulo, uso da resposta, uso dos reforçamentos. Fala, galera! Beleza? Eu sou o Uginê, vocês estão no Bora Mundo e nós estamos acabando aqui a parte do livro, o capítulo do livro, que fala sobre o behaviorismo ou o behaviorismo, tá certo? Bom, como eu disse no vídeo anterior, nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre a ideia do texto complementar. Nós falamos alguns vídeos, talvez quatro vídeos sobre o behaviorismo, foram bem interessantes, são conceitos básicos da ideia. E agora tem um texto do próprio Skinner, né? Um compilado, são pedaços do texto que ele vai falar um pouquinho sobre algumas questões rapidamente, tá? O que eu aconselho você? Aqui no link da descrição tem um livro em PDF. Eu aconselho você, se tiver o livro, ler esse texto aqui no inteiro, tá? Tá vendo? Esse texto azul complementar. Ler ele inteiro no seu livro. Se você não tiver o livro ainda, você pode ler esse texto aí em PDF, ó, tá certo? Se você for ler esse texto, ele começa na página 55 do livro e ele vai até a página 56, tá certo? Mas aqui eu vou falar rapidamente sobre a ideia desse texto, porque é importante pra fechar todo o sistema sobre essa psicologia, essa ciência que estuda o comportamento, né? Pra que algumas coisas fiquem bem estruturadinhas, bem fechadinhas de ideias, beleza? Bom, vamos lá. A primeira questão é o seguinte, tá certo? A questão do controle. Ele vai colocar um dos temas aqui do seu texto, a questão do controle. Bom, aqui ele vai falar o seguinte, uma análise, ele vai fazer uma análise rápida, uma análise, rápida não, uma análise científica do comportamento, né? E ele vai colocar uma questão onde o comportamento de uma pessoa é controlada mais pela sua genética e pelo seu ambiente do que pelo próprio esforço dessa pessoa, pela própria opção de ação dessa pessoa. Então, ele está falando que o que está em nós é formado geneticamente e o ambiente em volta nos manipula, nos direciona, certo? Mais do que aquilo que nós fazemos para nos direcionarmos, né? O que ele está dizendo é, mais do que a nossa própria vontade de nos controlar, de controlar o nosso comportamento, mais do que isso, o ambiente e a nossa genética faz esse papel muito mais forte, tá certo? Outro, no outro ponto, no segundo ponto, ele vai falar sobre que o comportamento humano também é uma forma de controle. Então, quando você tem, lógico, você é humano, você tem a sua humanidade, você tem um conjunto de culturas e regras e normas e visões culturais e toda uma essência, que é o que nós falamos lá no vídeo sobre subjetividade, né? Quando você pega todo esse conteúdo e conjunto do ser humano, que completa, que forma o ser humano, todo esse conjunto em ação também é uma forma de controle do outro e do mundo ao seu redor. Mais ou menos, vamos ter uma ideia para você entender melhor? O policial tem uma farda, aonde essa característica de policial e de farda vai fazer com que o mundo ao seu redor tenha um comportamento, tenha uma reação. Então, o que aquele policial representa com aquela farda, com a instituição que ele carrega, militar ou civil, ou seja lá qual for, é uma forma de controle do outro. Assim como a pessoa civil, cidadão, como qualquer um, dentro da tua cultura, também automaticamente exerce uma forma do outro. Então, você ser um humano, você ser um humano e ter comportamentos, automaticamente também é uma forma de controlar o outro e desse autocontrolar, de se colocar em um processo de controle, tá certo? Próxima pontuação aqui, ele vai falar sobre a questão da eficiência dos controles, que nem sempre esses controles, eles vão ser capazes de serem controlados ou de serem previstos. Esses controles, eles são de forma bem eficiente, muito pessoais, né? Eu vou usar o momento que aconteceu, na data desse vídeo, uns dias atrás, aconteceu um ataque com uma faca, né? Ao candidato à presidência da república, Jair Bolsonaro. Ele estava ali numa passeata e tal, e um cara deu uma estocada nele com uma faca. Lógico, a internet começa a pipocar, até porque as pessoas, elas têm uma questão de... uma dinâmica de reflexão muito baixa. Então, começam a culpar o cara aí nesse momento político, é lógico. Tem dois polos de grupos políticos debatendo muito forte, né? Que é a esquerda e a direita, tem o PT e o resto, né? Que é assim, que é dito, né? Então, os outros partidos. Então, já colocam o cara como uma pessoa que é do PT, como se isso fosse um problema, né? Tipo assim, tá vendo? Ele é do PT e, por isso, ele é um mau caráter. Ele é um cara sem moral, né? Olha a relação perigosa que se faz aí, tá certo? Eles colocam a característica dessa pessoa como característica do grupo em geral, que é formada por milhões de pessoas, né? O que que se esquece? Se esquece que essa pessoa, ele, além de ser uma pessoa de um grupo, ele também é um indivíduo subjetivo. Ele é um indivíduo para ele mesmo. O seu controle é pessoal e o seu processo extintivo é pessoal. Então, a ação que ele teve foi gerada por uma série de estímulos que ele teve. Pode ser que as falas do Jair Bolsonaro irritaram ele de uma forma, aonde você, como está no seu pleno controle momentâneo, como você acha que está no controle de alguma coisa, como você acha que está no seu próprio controle, você acha que você não faria aquilo. Então, você começa a achar que aquilo é uma coisa anormal. E você tenta justificar a ação dele. O primeiro ponto é entender que ele reagiu assim, diferente como você reage. Pensa comigo, talvez ele tenha tido uma reação de indignação, porque pode ser que na vida pessoal dele, todas as ofensas do candidato Jair Bolsonaro à população, como ofender as mulheres, ofender os negros, os gays, pode ser que isso tenha atacado questões pessoais dele. E ele, num momento pessoal de... Eu nem vou falar de descontrole, tá? Mas num momento pessoal de não aceitação daquilo, reagiu daquela forma. Como não são todos que nesse momento reagem dessa forma, nós tendemos a estranhar e a denunciar aquilo como algo nefasto. Esquecendo que muitas vezes nós mesmos temos sempre um limite. Pode ser que você não alcançou o seu limite, ou pode ser que o teu limite ele vem de vez em quando e tal. Mas isso é uma coisa que não cabe você apontar de uma forma, assim, uma reflexão mínima. O que que é isso? Por que que eu tô usando esse exemplo? É que é isso que ele tá falando. Essas formas de controle, essas formas de controle interno da sociedade, que nos atingem como estímulos, fazem com que nós, mesmo que nós sejamos pessoas controladas até determinado ponto, faz com que suscite, com que apareça determinadas reações que muitas vezes estão fora do script da sociedade. E as pessoas tendem a estranhar, né? Então esse é o terceiro ponto, usando esse exemplo, tá bom? da questão do texto, que fala sobre a questão do controle. E aqui vai entrar um ponto interessante, que é o contra-controle, que é exatamente isso que ele vai falar aqui embaixo. O Skinner vai falar que existe na sociedade, no sistema político, sistema econômico, sistema psicológico, científico, tecnológico, todos os sistemas que constroem a nossa sociedade, que constroem o mundo em que vivemos, eles exercem uma espécie de controle que alienia, aliena, né? Desculpa, aliena para o bem ou para o mal, ou para uma neutralidade possível, né? Mas ele direciona, de forma mais geral, ele direciona a um controle à sociedade. Por exemplo, temos a ideia de que, para que você trabalhe num ambiente empresarial, num ambiente onde existe um secretariado, onde existe uma atmosfera de negócios, nós temos a ideia de que, necessariamente, necessitamos de uma roupa, de uma vestimenta conhecida como um conjunto de roupas sociais. Só que olha que interessante, isso é uma forma de controle, é uma cultura que foi imposta, é uma cultura que foi direcionada, é uma cultura que apareceu ali e foi adotada, né? E é uma cultura que permanece, só que ela não é uma cultura totalitária. Por exemplo, ela faz parte de um bloco cultural, de um grupo. Se você for, por exemplo, em outras culturas, o sistema de comércio, esse mesmo núcleo de pessoas e de atmosfera, que tem essa exigência, dessa roupa social, que nós conhecemos hoje como o terno, a gravata, o blazer, né? Você vai ver que muda. Por exemplo, na Arábia, o pessoal vai com burcas e tal. São pessoas de negócio, de dinheiro, em lugares onde o calor, a temperatura, não permite esse tipo de roupa. Essa roupa, muitas vezes, em muitas empresas, inclusive, nesse momento, estamos nesse processo, 2018, de adotarem outro tipo de vestimenta. A pessoa vai trabalhar no Rio de Janeiro 40 graus, no escritório, sem necessidade de trabalhar no escritório, a não ser que ele seja um escritório extremamente bem arejado, bem com o seu ar-condicionado no pico, né? Para que você trabalhe de roupa social. Mesmo assim, tem que ver se essa roupa social, ela influencia, de fato, de uma forma prática no desenvolvimento daquele negócio, né? Então, quer dizer, esse contra-controle é o quê? É quando você percebe que toda essa sociedade, essas instituições e esses ambientes, eles formam um controle. E o contra-controle é quando nós saímos desse controle. Quando nós conseguimos se esquivar dessa forma de controle da sociedade. Quando a gente consegue se desviar de determinada religião. Quando nós conseguimos se desvencilhar de determinada ideia política, de determinada ideia social, de determinada ideia do processo capital, de capital, né? Então, quer dizer, o contra-controle é quando nós fugimos da normalidade que existe ali naquele momento daquele de determinados grupos, certo? Bom, e tudo isso tem a ver com o que nós vimos antes sobre essa teoria do comportamento. De como o comportamento funciona aos diversos estímulos. Como é que o comportamento muda e funciona aos diversos reforçamentos, certo? Bom, é isso aí, então. Essa foi uma explicação breve desse texto, mas fica para você ler esse texto na íntegra no livro, tá certo? São pedaços de texto, texto do Skinner falando sobre a sua obra e sobre o estudo do behaviorismo sobre a teoria do comportamento. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Valeu, obrigado por acompanhar os textos, né? E os vídeos do behaviorismo até aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Você que não entendeu, volta o vídeo, vê de novo, vê com calma, faz anotações, beleza? E aí...